Olá a todos, é o canal Drone Potiguar na área pessoal E hoje vamos fazer um voo especial, um super voo E vocês vão ter aí uma noção que a gente vai sair aqui do Chapadão de Pipa E vamos até Barra do Cunhaú Pessoal, fique nesse vídeo porque vai ficar demais Realmente eu acho que nunca ninguém fez um voo desse Do jeito que a gente vai fazer hoje Beleza, todo mundo? Vamos fazer aqui o zoom out, eu estava aí em cima do Chapadão Olha que lugar lindo pessoal Um mirante natural São falés que tem quase 40 metros de altura E é aqui praticamente um dos pontos turísticos mais visitados da Praia de Pipa Aqui no Rio Grande do Norte Fica aí entre a Praia do Amor e a Praia das Minas E daqui de cima pessoal, tem uma vista espetacular Panorâmica E daqui dá pra ver até Bahia Formosa Que está lá na frente pessoal A gente vai voando com o drone aqui Vocês estão vendo a telemetria hoje aqui do drone Eu vou deixar algumas vezes a telemetria para vocês poderem ver embaixo ali a distância que eu estou A altura, enfim, todos os dados do voo É exatamente isso que eu vejo na hora que eu estou pilotando o drone Beleza? Vamos nessa pessoal que vai ser legal Vai ser um voo muito longo Vai ser um voo aí que não vai ter corte nenhum A gente vai colocar o voo na íntegra aqui para vocês E vamos tentar chegar lá no final da Foz do Rio Curimataú Que está lá em Barra do Cunhaú A gente vai fazer esse voo especial Eu tinha muita curiosidade de ver aqui como é que é esse caminho todo Eu tinha andado nesse caminho há muito tempo atrás De bug, vocês podem ver que tem um caminho paralelo aqui Há muitos anos eu não lembrava como é que era Eu falei, não, vamos fazer um voo para o drone Para a gente explorar essa região aqui Do litoral aqui do Rio Grande do Norte Tinha um carro ali embaixo A gente vai cruzar com alguns carros voltando Tem muita gente que faz o passeio de quadriciclo Que sai aqui do Chapadão O pessoal aluga ali os quadriciclos E vai em direção lá A Praia de Sibaúma Que é uma praia que a gente vai passar no caminho Antes de chegar lá em Barra do Cunhaú Beleza, pessoal? A gente vai cruzar com esses quadriciclos aí Vocês vão ver como é que é Dá para ver aqui na frente Já tem mais alguns carros parados aí Uns 4x4 E a gente está vendo também outras propriedades aqui do lado direito Parece aí uma casa grande, não sei Olha ali, pessoal Uma piscina Também tem ali na frente Um gramado verde aqui embaixo Muito bonito São propriedades diferentes Não sei Não sei se isso aí é uma casa Um hotel Quem souber o que é isso aí Deixem aí nos comentários, hein Eu não sei de fato O que seria Mas vamos voar aqui com o drone E vamos nessa Que vai ser bem legal A gente vai passar Depois de cima de uns veículos de camarão Antes a gente vai passar no rio Catu Tem muita coisa para ver nesse vídeo Fica até o final que vocês vão ver muita coisa legal Olha aí, pessoal Os quadriciclos que eu falei para vocês aí, ó Pessoal voltando do passeio Que fez aí, ó Que legal, pessoal Indico demais Esse passeio é muito legal Só tem que tomar muito cuidado aí Das falésias Porque já houve acidentes E é muito perigoso aqui A beira das falésias Então você vai manter a distância Da beira da falésia Aí não tem problema Olha que linda, pessoal Aqui essa região aqui, ó Muitas falésias aqui do lado direito Né? Uma vegetação Na encosta aqui da falésia Muito interessante de ver isso aí E para poder informar vocês, pessoal Esse local aqui está situado No município de Itibaldo Sul Tanto o Chapadão de Pipa Quanto o distrito lá de Cibaú, mano A praia de Cibaú, vocês vão conhecer Somente depois do Rio Catu É que a gente vai chegar em Barra do Cunhaú Vocês estão vendo aqui Uma espécie de um chapadão Que tem aqui do lado direito, ó Tipo aquele que tem lá em Pipa E vocês estão vendo uma praia bem branquinha É muito bonita Super tranquilo, você não vê ninguém Caminhando nessa praia E olha que era um dia de domingo, hein Você imagina a tranquilidade que é Esse local aqui É muito top Beleza? Falando um pouco de Pipa, pessoal Lá onde a gente estava no início Pipa tem um nome indígena Que significa entre duas águas Mas também diz que pelo fato dos portugueses Terem passado naquela região E viam uma pedra lá Que tinha um formato De uma Pipa, né Que Pipa em Portugal seria aí Um, vamos dizer assim Um barril de vinho ou de azeite Então é curioso o nome Pipa, né Um nome que remete aí aos indígenas E também aos portugueses É uma praia muito bonita E muito desejada Por todo mundo que vem no Rio Grande do Norte É conhecer Pipa Mas essa região aqui É uma região que nem todo mundo Vem Essa praia de Sibaúma É uma praia um pouco mais afastada E nem todo mundo faz esse passeio Pro lado de cá Aqueles turistas que vão a Pipa Vão ali só curtir A praia principal, né Aquele passeio pago lá no Natal Não conhecem Sibaúma geralmente Aqui só quem conhece É quem passa mais tempo aqui no Rio Grande do Norte Quem fica vários dias em Pipa Aí vem pra cá pra Sibaúma Que vale muito a pena É um local muito tranquilo Que indico demais Diz que Sibaúma Que aí vocês estão vendo aí na frente O pessoal aqui já são as falhas de Sibaúma Ali na frente vocês podem ver Já o distrito Diz que na história Os primeiros habitantes foram oriundos De um navio negreiro Que afundou aqui nas proximidades De Sibaúma Dizem ainda que tem Um remanescente quilombola Aqui no local Interessante saber essa informação Porque eu não sabia Dessa remanescência Aqui em Sibaúma E aqui também tem uma pesca artesanal Pessoal Que é muito comum Uma pesca artesanal Que o pessoal joga rede aí Vê o peixe Joga rede e puxa É bem bacana de assistir Aqui tem outras casas aqui pessoal Aqui no alto Aqui da falésia Olha que lindo isso aí As propriedades muito bacanas Aqui em cima Não esperava ver Assim dessa forma Achei que tinha outras casas aqui Mas não de alto padrão Como a gente está vendo aí Tem mais aqui na frente ainda Está parecendo lá Tibau do Sul A gente vê muitas Casas lá de alto padrão E aqui está do mesmo jeito Pessoal Olha que legal ali Tem até uma jacuzzi Ali em cima Muito bacana E falando ainda pessoal Aqui de Sibaúma É uma praia muito tranquila Para tomar banho O pessoal vem muito aqui Para relaxar Estava vendo aí Que as pessoas Aí pessoal Ele já estava chegando aqui A distância de 4 quilômetros Vocês viram que a distância Que a gente está Da onde decolou Já estamos longe E a gente ainda vai Muito mais longe pessoal Olha só Que voa O drone não para de voar Se vocês estão gostando Desse vídeo pessoal Deixe seus comentários aí Deixe o seu like E compartilhe esse vídeo Que é tudo que a gente pede Para vocês E também se inscrever no canal Que ajuda muita gente Beleza? Só aqui no canal Drone em Portuguai Você vê esses super voos Vocês estão vendo aí Mais quadriciclos ali embaixo Estão passando ali São várias equipes diferentes Várias turmas aí Realmente de 4, 5, 6 quadriciclos Fazendo esse passeio Rio lá direito Tinha uma construção interessante Meia curvada ali Espécie de um hotel Não sei o que seria E tem várias aqui embaixo Pessoal Olha só aí Bar bem tranquilo Você não vê muitos quiosques Muitas Barraquinhas aí embaixo Bem tranquilo É uma praia mesmo Para quem quer relaxar Quem quer tranquilidade E aqui turma Já foi até cenário de novela Quem diria hein É pessoal Aqui rodou cenas Daquela novela Flor do Caribe Que foi exibida em 2013 Na TV Globo Aumentou muito o número De visitantes aqui na região Segundo aí uma moradora Dona de um restaurante Que foi entrevistada na época E aqui na frente pessoal A foz do rio Catu Olha que coisa linda Os arrecifes Logo ali na frente E o rio aqui embaixo Encontrando o mar A água escura aqui do rio E a água mais clara ali Do oceano Atlântico Aqui tem mais algumas Barraquinhas aqui embaixo O pessoal fica muito Aí na foz do rio Aproveitando né Dizem que É um dos locais Com maior atividade As pessoas sempre ficam aí Desfrutando Da água doce do rio Olha que bonito pessoal É muito legal Eu não cheguei a vir aqui Nenhuma vez Mas só pelo que eu estou vendo aí Já deu vontade A próxima vez que eu for a pipa Com certeza Eu vou esticar lá Até o rio Catu Esse baú Que tem muita estrutura De bares lá pessoal Olha a estrutura Que tem aí na frente Já do lado aqui De barra do Cunhaú Que do outro lado do rio É barra do Cunhaú Então olha a estrutura Que tem aí pessoal Os bangalôs ali O pessoal fica deitado De boa E o rio aqui na frente Que é o chamado Rio Catu Que na língua Tupi Significa Água boa Que ele tem um curso Aproximadamente De 30 quilômetros É o rio que nasce Lá nos tabuleiros Da mata do Larfim No município de Caguaretão E vocês podem ver aí As balsas pessoal As balsas que o pessoal Atravessa de um lado Para outro Quem está com um veículo Aí quer ir aqui De Cibaú Para a barra do Cunhaú Pode fazer a travessia ali Em cima das balsas Eu não sei qual é o valor Que é cobrado hoje Não dá para precisar Porque as vezes Altera o valor Depois aqui no vídeo Vai ficar defasado Essa informação também Mas acredito que seja barato Não seja nada muito caro Aqui o barco que eu falei Olha a estrutura que tem aí Muito top E aqui já estamos Do lado De Barra do Cunhaú Chegamos agora Aqui em Barra do Cunhaú E vou esticar pessoal O voo vai indo A gente não para De mandar o drone para frente Vai ficando muito longe E a gente vai fazendo Uma incursão total Nessa parte do litoral Aqui do Rio Grande do Norte E a gente vai ver daqui a pouco Aí várias empresas Laboratórios de camarão Que tem aqui nessa região Vocês já podem ver aqui Uma indústria aqui embaixo Como ele está passando agora Pelo que eu estava vendo Aqui no Google Essa empresa produz 7 mil toneladas De camarão por mês É muita coisa né Ela tem uma área Aí de 1750 hectares E tem 480 viveiros Aqui no estado Vem como 3 laboratórios E 2 indústrias Essa é só a primeira Para vocês terem uma ideia A segunda indústria Que é a que vocês estão vendo Aqui na frente Eu estava vendo sobre ela Ela produz aí Cerca de 50 milhões De pós-larvas Aqui embaixo Pessoal Do lado direito Estão passando Aqui em cima Dela Não estava falando O nome das indústrias É Porque a gente não Fechou nenhuma parceria Com elas Nem nada Mas é só Para vocês terem uma ideia Do que é Do que é A indústria do camarão Aqui na região Do Rio Grande do Norte Especial em Caguaretama Apesar que tem vários Outros municípios Que também produzem Uma qualidade muito grande Hoje em dia O estado como um todo É o maior produtor De camarão Do Brasil O número de fazendas De camarão De viveiros De laboratórios É uma coisa muito grande É a carcinicultura Que é uma propriedade top Ali do lado direito É uma baita piscina E a terceira empresa Essa que vocês estão Vendo aqui embaixo Está desde 1989 Produzindo E segundo o site Dela Produz aí 250 milhões De lábios de camarão Por mês A quantidade assim Que não dá nem Para Mesurar É muito grande Das três que eu vi Essa aqui foi a maior Realmente Tem uma área Muito grande aqui E vamos dando sequência Pessoal O drone está avançando Ainda Vocês podem ver Que o drone Não parou de voar Dá para ver Alguns tanques vazios Aqui embaixo Né Parte aí De produção Da empresa Não sei bem Por que está Faltando aqui A parte de cima Ali né A lona Que geralmente Cobra aqueles tanques Mas enfim Vamos Dando continuidade E a gente tem O objetivo De tentar Pelo menos Se a gente não Conseguir chegar Na foz do rio Conseguir avistar A foz do rio Curimataú Aqui em Barra do Cunhaú Relembrando É uma praia É um distrito Né Já aqui De Ponguaretama Beleza Turma Olha que legal Olha que coisa linda Já mostrei Essa região Aqui no canal Já trouxe um vídeo Mostrando tudo isso Aqui para vocês Eu fiz um voo Por toda a região Ali do rio Curimataú E Barra do Cunhaú É só vocês voltarem Aí no canal Que vocês vão ver Isso aí Uma área muito bonita Uma areia bem branquinha Olha que coisa linda Realmente É de impressionar As belezas Que é de ver Nesse estado aqui A junção aqui Do mar A praia Né A cor do mar É realmente impressionante Dispensa comentários E o rio Curimataú Um rio muito grande Que nasce na Paraíba Vem até aqui O nosso estado E um rio Realmente bem extenso Muito maior Que o rio Catu Sem comparação Questão De tamanho E vamos voltando Pessoal Atingiu aí 7,5 km Praticamente Vocês viram Olha a distância Que eu estou Pessoal Estou lá naquele Hzinho Lá na frente A quase 8 km Da onde eu estava Muito longe A gente vai voltando Aqui com o drone A gente fez esse Super long range Aí pra vocês Porque já tinha que voltar Senão a gente Não chega A gente tem que Medir bem direitinho Ali A porcentagem da bateria Porque Não brinque não Pessoal Se o drone Ficar aí no caminho Você imagina O trabalho Que eu não vou ter Pra ir buscar Esse drone Mas aqui É tudo calculado A gente faz tudo aqui De uma forma Que não dê Nenhum problema A gente já vai Voltando aí E vocês vão Se desiniciando Com essas imagens Aqui De Barra do Cunhaú No Desarrecifes Ali também Na beira da praia E falando um pouco mais De Barra do Cunhaú Tá a 92 km de Datal Uma praia muito bacana Que eu indico Também dá pra ir Pela BR-101 O caminho Ou Você pode vir Por Pipa E fazer esse trajeto Que a gente tá fazendo Isso aí Mas você vai ter ali A travessia de balsa Pra poder chegar lá Eu tava vendo aqui Que segundo Câmara Cascudo Aquele historiador Portuguai Cunhaú Significa aí Lugar onde as moças Bebem água Eita Pois é pessoal O historiador aí Contando Parte da nossa história Aqui Das curiosidades Aqui do Rio Grande do Norte Eu tava vendo também Que tem um passeio bacana Aqui O Pipa Jipitur Com arborismo Pra ser conhecido O pessoal Aproveita bastante Eu não sei bem Como é que é Mas quem tiver curiosidade É só entrar no Google E dar uma pesquisada E também tem o tour De quadriciclo O qual eu já falei Pra vocês O pessoal vem até aqui Que eu acho Que também Tem aluguel De quadriciclo Lá em Barra do Cunhaú Eu não sei Se o pessoal Atravessa de balsa Com o quadriciclo Em cima Eu acredito que não Mas se atravessa Deixa aí nos comentários Se você já fez Esse passeio Como é que é Os detalhes dele O pessoal aí Que tá vendo Poder conhecer também Beleza pessoal Vamos voltando aqui Com o drone Estamos chegando Aqui já Perto do Rio Catu Novamente E tem muitos Arrecifes Aqui embaixo Uma região Muito bonita Forma aí Essas piscinas naturais Que a pessoa Dá pra aproveitar Ali Tomando banho Bem bacana Só de boa A estrutura Também tem uns Bagalôs Pro lado de cá Também Vale muito a pena Ir conhecer Isso aí Agora vocês vão ver Aqui a foz do rio Para um outro ângulo O encontro Exatamente ali Do mar Com o rio Olha que legal Pessoal Me diga aí Onde é que vocês Vêem isso aí Só aqui no canal O drone Portuguara Que vocês Vêm com clareza Com qualidade De imagem A gente está usando aí Uma super máquina O R3 Meu drone Principal aqui Do canal E vocês vão Desfrutando aí De a qualidade Desse equipamento Das belezas naturais Nesse estado É top demais Beleza Vamos voltando aqui A gente estava aí Tentando fazer Esse voo Com o intuito De mostrar Toda a praia aqui De Cibaú E Barra do Cunhaú Bem como a área Lá do Chapadão de Pipa Então você nesse voo Tá vendo Uma boa parte Do litoral Aqui sul Do Rio Grande do Norte Você tem ainda A Bahia Formosa Que a gente já trouxe Aqui no canal Também E também tem a parte Lá Da última praia Do estado Que é a praia Do Sagi O qual também Já trouxemos Aqui no canal Se você tem curiosidade De ver a praia do Sagi É só você voltar Aí que você vai ver A gente já fez muita coisa Aí está atingindo Quase 300 vídeos Aqui no YouTube Então por aí Vocês tem ideia Da quantidade De informação Que já tem aqui no canal Muitas vezes O pessoal fala assim Christian Filma tal lugar Filma tal coisa Mas eu já filmei Pessoal É só vocês olharem O canal aí Com calma Quando vocês quiserem Quando vocês quiserem Que eu filme Em algum lugar Dá uma pesquisada Antes Porque muita coisa Já tem aqui no canal Então onde não foi Feito ainda É o que eu vou Procurar fazer Né Obviamente Para trazer sempre Conteúdos novos Para vocês E olha a extensão E olha a extensão Da falésia Aqui de Cibaú Muito bonito Pessoal Olha que bacana E realmente É impressionante Um formato Diferente de falésia Meio chanfrado Assim Meio escuro Realmente Curioso De ver Não conhecia Só nesse voo Que eu vim conhecer De perto Isso aí Uma praia aqui Então Para caminhar Tranquilíssima E mais uma informação Curiosa A respeito Aqui de Cibaú Porque vocês sabem Eu gosto de passar Muita informação Nos vídeos Está valendo também Que aqui tem O projeto Tamar Né Tem a desova De tartaruga Ali próximo Do rio Catu Então Um projeto Importante Aqui do Brasil O projeto Tamar Monitora Né A desova Dos ovos De tartaruga Por todo o litoral Aqui do nordeste E em algumas praias Também do sudeste É muito interessante De ver esse projeto Já que é um projeto Grandioso Né E super importante Porque Preservar o meio ambiente É fundamental A gente continua voando Aqui em cima das falésias São bem longas Como vocês podem ver Tem aqui um grande trecho Aqui de falésias Seria até bem interessante Para a prática De voo livre Aqui Nunca voei nesse local Mas por aí Vocês podem ter uma ideia Como é uma natureza Assim praticamente virgem Você não vê casa Você não vê construções É um local Assim muito bonito A natureza Que está muito bem Preservada E nesse momento aí Se deparou Com um carro Voltando aqui Fazendo o trajeto De volta Aí Dá pra ver aí Que é uma moto O pessoal fazendo Motocross E aqueles carros Gaiola Que o pessoal Bota um motor Muito potente Fica aí Realmente Bem interessante Para fazer Enduro Fazer aí 4x4 Tenho visto Muitos desses carros Aqui Não é coisa barata Não É carro que custa Mais de 200 mil O pessoal investe pesado Na área aí Do lazer Quem gosta De 4x4 Fazer trilha Aqui é uma região Do Brasil Que tem muito Jipeiro Além dos bugueiros Mas tem muitos grupos De 4x4 Grupos que Estão sempre Todos os finais De Celana Voltando as praias Aqui Do nosso estado E comenta aí Pessoal O que vocês estão achando Desse super voo Vocês podem ver Que até agora O drone não parou De voar Tinha mais algum carro Aqui em cima da falésia Uma parada aí Apreciando a vista Me diga O que vocês estão achando Tudo isso aí Se você já conhece Esse local Se nunca esteve aqui E compartilha Pessoal Manda aí Para um amigo seu Manda aí Para um grupo Do WhatsApp De família De amigos Porque sempre Quando vocês compartilham Mais pessoas Podem conhecer E mais pessoas Interagem com a gente E acaba com que Mais pessoas Possam ver E conhecer Tudo isso aí Sabendo que tem Pessoas do mundo Todo Assistindo aqui O nosso canal Tenho recebido Muitas mensagens Da Europa Mensagens De pessoas Que estão nos Estados Unidos Geralmente Brasileiros Que foram morar No exterior E matam a saudade Aqui da Terrinha Vendo as minhas Imagens Aqui As imagens Do canal Durão em Potiguara Ok pessoal E já estamos chegando Aqui novamente Naquele local Que eu não soube Precisar o que era Mas vendo Com calma Aqui depois Eu vi Que é um hotel Um hotel Bem bacana Tem ali na placa Vocês podem ver o nome Depois Vocês darem pausa E muitos carros Aqui embaixo Parado Aí Aproveitando Que o pessoal Oferece Imagina Um hotel No local Desse Você pode aproveitar A praia De boa Depois volta Pro hotel Aproveita a piscina Realmente É muito show Olha a cor da areia Pessoal Olha que coisa linda Me diga aí Se não vale a pena Você que está visitando Aqui o nosso estado Que está vindo Aqui pro Velho do Norte Ou se não veio Ainda está pensando Em vir Se não vale a pena Vim aqui Conhecer tudo isso Aí de perto Pessoal Geralmente São viagens Que não são tão caras As viagens Pro Nordeste São bem mais Mais baratas Do que você Ir pro exterior Do que você Ia ir pro Caribe Ou você Ia ir pra uma Ilha No Oceano Pacífico E tudo isso Aqui a gente tem Na nossa casa Aqui no Brasil É um turismo Bem mais em conta E que você Desfruta aí Praticamente Da mesma forma Olha que Top Essa tomada Aqui Do Chapada De Pipa Se você não Deu seu like Não deu seu like Ainda Deixa o seu like Aí pessoal Compartilhe esse vídeo Mólico Um grupo Do WhatsApp E se inscreva No canal Que é tudo Que a gente Pede Pra vocês Pegando aqui Uma tomada De lado De lado Bem diferente Uma tomada Show Aí do Chapadão De Pipa Pra quem não Conhece Esse mirante Natural Que tá aqui Na praia De Pipa Um dos principais lugares turísticos Aqui de toda A região De lá De cima Você vê Tanto a praia Do amor Que tá ali Do lado esquerdo Mais a frente Onde a gente Passou Por aquele voo Não sei Se vocês Lembram Que eu saí Lá Perto Da Cidade De 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 Mega Voo Que a gente Fez Aqui Nessa Parte Do Litoral Potiguar A gente Já tava Voltando Aí Com O nosso Drone Vou Botar Pra Vocês A telemetria Como é Que tava No final Do Vídeo A gente Já tava No final Zinho Ali Ou Seja Usamos A bateria Quase Toda Um beijo No coração Fiquem com Deus Pessoal Até O Nosso Próximo Vídeo Se Deus Quiser Se Você Gostou Não Esquece Tchau